E lembra daquele caso que eu te mostrei ontem, aqui no SBT Interior, sobre um assalto a uma casa? Pois bem, cinco adolescentes foram apreendidos entre a tarde de ontem e a madrugada de hoje, viu? Todos suspeitos de participação nesse crime que tinha como alvo a casa de um aposentado no bairro Dona Amélia, em Aracatuba. Bom, o filho da vítima é deficiente auditivo e eles foram agredidos pelos adolescentes durante o roubo. Os cinco confessaram o crime. Os adolescentes têm idades entre 15 e 17 anos. Os policiais receberam denúncia anônima sobre a participação de um dos menores. Na casa dele, no bairro Atlântico, a polícia encontrou televisões, roupas, tênis, pulseiras e as facas utilizadas no assalto. O jovem entregou os outros com passas. Hoje de madrugada, a PM conseguiu encontrá-los em uma casa no Jardim Primavera e recuperar os outros objetos levados na ação. Eles ficaram apreendidos e serão apresentados na vara da infância e juventude.